Quinta-feira Santa, dia 9 de abril de 2020. Hoje, na liturgia cristã, iniciamos o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, onde vamos celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição. E a quinta-feira santa é marcada por vários sinais e deixamos aqui para vocês uma mensagem para esse dia. Estamos gravando esse vídeo dentro da Capela do Santíssimo, no lugar mais propício. É o dia da Eucaristia hoje, diante de Jesus Eucaristia, aqui no Sacrário. Estamos aqui para entrar na sua casa, já que não podemos ir à igreja, não podemos sair. Mas, dentro desse isolamento que vivemos, nós estamos preservando a nossa vida. E a liturgia hoje também nos fala da vida. E ela é composta de três elementos muito importantes. O primeiro elemento, Jesus, na quinta-feira santa, faz a ceia com seus apóstolos. Fica aqui o convite para hoje à noite, você se reunir com sua família, no jantar, ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, em que Jesus parte o pão e distribui o vinho com seus discípulos. E ali ele faz três elementos importantes. Primeiro, ele fala do seu novo mandamento. Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se alguém quer ser o primeiro, seja o servidor de todos. E ele nos ensina isto por um gesto muito bonito, que é o lava-pés. Quando ele jorra a água sobre os pés dos seus discípulos, e lava os seus pés, pedindo que eles também façam o mesmo. Nós também devemos fazer o mesmo. Quem sabe hoje à noite até a família, um, possa lavar os pés do outro, para mostrar o mandamento novo, a caridade. O segundo elemento da liturgia de hoje é o sacerdócio. Jesus, durante a última ceia, ele institui o sacerdócio, que é aquela pessoa, aquele homem, tirado do meio de uma comunidade cristã, consagrado e colocado a favor desta comunidade cristã, nas coisas que dizem respeito de Deus. Então, está aqui o símbolo do sacerdócio, o cálice, que o padre torna o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. O terceiro elemento deste dia é a Eucaristia. Jesus, ao final da ceia, parte o pão, dá a todos e diz, tomai e comei, isto é meu corpo. Depois, ele toma o cálice com o vinho e distribui a todos e diz, tomai e bebei, isto é meu sangue. E assim, a liturgia cristã nos mostra que o sacramento da Eucaristia, a missa que participamos todo domingo, é a memória viva do que Jesus fez naquela ceia. É Jesus que no pão e no vinho se torna para nós o corpo e o sangue, alimento para a nossa vida. E fica aqui a sugestão, uma vez que você não pode ir à igreja hoje para receber a Eucaristia, pegue o pão, vamos pedir a Jesus que abençoe este pão, que abençoe o pão da tua mesa nesta noite. E que Deus seja bendito pelo pão que é fruto da terra do trabalho do homem, que para nós vai tornar pão da vida. Que este pão seja abençoado e consagrado nesta noite para cada família, para que ao comer deste pão, a família ao partir o pão, saiba partir o pão para quem não tem, dar o alimento a todos, saiba fortificar-se deste pão, para que possam viver a graça de Deus. E que este pão que cada um vai receber esta noite, que vai pedir a bênção, que a família faça a oração da bênção do pão. Senhor, abençoe o pão que vamos comer, para que Ele nos dê a saúde e a paz. Ainda mais neste momento de pandemia, que o pão seja o alimento de Deus na sua vida, para que assim você possa viver a graça de Deus. Durante o jantar ou depois, fica também a sugestão para a família, além de ler no jantar, Lucas capítulo 22, a última ceia, lerem também depois o Evangelho de João, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, que é toda a oração que Jesus faz antes da sua paixão. São textos maravilhosos para hoje, ou à noite, ou durante o dia, você ler nesta quinta-feira. Fica também uma sugestão de que a família possa assistir um filme, Jesus e Nazaré, que conta a história de Jesus, que fala sobre este momento da quinta-feira santa, e que vai ser também uma espiritualidade para a sua casa. Este vídeo está disponível no YouTube, que é só colocar lá, filme Jesus e Nazaré, que assim, a sua quinta-feira santa seja diferente. Não seja só um dia de trabalho, de discussões, de tarefas, mas também seja um dia de interiorização. Aproveite esses três dias da Semana Santa, para também renovar-se espiritualmente. Música A CIDADE NO BRASIL